Vou chamar o Thiago Maranhão, porque lá no Corinthians tem uma novidade no ataque. O Thiago Maranhão está acompanhando o treino, comandado pelo técnico Tite, e tem mais detalhes sobre isso. O que foi que o Tite fez aí? Que mudança ele está aprontando para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Thiagão? Fá, Jona, pois é, como a gente adiantou na entrada anterior, serão três mudanças no time do Corinthians para o jogo desta quinta-feira, às 11 horas da manhã, na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Dá uma olhada nas primeiras imagens do treino. O Marcelo Ferreira estava acompanhando ali a movimentação, aquecimento dos atletas, estava de olho ali em quem estava se preparando para jogar, em quem estava só se aquecendo, se alongando. Enfim, aquela primeira movimentação da imprensa no início do trabalho dos jogadores aqui no centro de treinamento. E aí o Marcelo Ferreira acompanhou a chegada do Tite, e a gente conseguiu ouvir o Tite escalando a equipe. A gente ouviu o exato momento em que o Tite informou ao Luciano que ele seria o titular no time do Corinthians na vaga do André. Vamos ouvir esse momento. Legal, né? Interessante porque foi naquele momento só que tanto o Luciano quanto o Wilson tiveram a confirmação de que eles seriam titulares do Corinthians nesta quinta-feira. Cerca de meia hora antes, o Wilson tinha concedido uma entrevista para os jornalistas presentes aqui no CT, e ele disse que não tinha certeza de que seria titular. Ele falou, ó, eu acho que seria titular, porque estava treinando ali entre os titulares, porque o Balbuena está na Copa América, o Iago está suspenso, ele seria o substituto. Tem ainda o Pedro Henrique, que é um garoto que veio da base, que treina sempre muito bem, mas ainda não foi utilizado como titular pelo técnico Tite. Já o Wilson foi titular em cinco partidas. Na última vez, foi na vitória do Corinthians, aquela goleada por 6x0 sobre o Cobressal, última partida da primeira fase, a fase de grupos da Libertadores da América. Antes, o Wilson tinha sido titular ao lado do Felipe em uma única partida. Tinha sido na vitória do Corinthians sobre o Capivariano pelo Campeonato Paulista. 2x1 para o Corinthians. Sobre o entrosamento dele com o Felipe, que desde o ano passado é titular absoluto da zaga corintia. Estou com 28 anos, né, então estou na idade boa, que é uma idade que fala muito em maturidade. Já passei por muitos clubes, já vivenciei muitas situações no futebol, e não sou um dos mais experientes, mas acho que eu tenho um bom conhecimento para aceitar qualquer tipo de pressão, poder lidar da melhor maneira possível. Eu acho que, como eu falei assim, quando eu cheguei aqui, eu vim para somar, para ajudar todo o grupo e não vai ser diferente. Vou tentar contribuir com o máximo que eu posso para ajudar o grupo, para ajudar o Tite. E acho que esse é o meu pensamento, é isso. Com o Felipe eu tive a oportunidade de jogar um jogo com ele já, não me recordo qual. Mas a gente já tem uns cinco meses aqui no clube, né, é um tempo bom para a gente conhecer bem o companheiro, ter confiança do grupo. E a gente vem trabalhando junto, a gente conversa muito, a gente tem uma relação muito boa dentro do clube, a gente conversa bastante. E eu acho que não vai ser problema, a gente... O Felipe é um grande jogador, um grande zagueiro, fala o tempo todo ali atrás. Acho que isso é importante para a gente ter essa comunicação, para a gente não ter problema no jogo. Tá, então o Wilson falando sobre o entrosamento dele com o Felipe. O Wilson está aqui no Corinthians há cerca de cinco meses, conversa muito com o Felipe, são próximos durante os treinamentos. E antes eu tinha perguntado para o Wilson se ele se considerava um jogador cascudo, porque o técnico Tite tinha dito que essa equipe do Corinthians ainda não é muito cascuda, com exceção do Cássio, que agora está na reserva, do Elias, que está com a seleção brasileira, e do próprio Tite. E aí o Wilson levantou essa questão dizendo que ele tem 28 anos de idade, que para jogador de futebol já é considerado uma idade bastante madura. Seguinte, outra notícia que pode ser considerada boa para o torcedor corintiano é a permanência do Fagner durante esse período de Copa América. Ainda não está 100% confirmado que o Fagner não possa ser chamado para a seleção brasileira para substituir o Daniel Alves. Mas, por enquanto, é confirmada a permanência do Daniel Alves. Ele já foi confirmado como camisa 2 da seleção brasileira durante essa Copa América lá nos Estados Unidos. Ele já está lá na Califórnia. A equipe do Sport TV está toda lá também. E o Daniel Alves está voltando de uma lesão. Ele se tratou dessa lesão nos últimos dias, mas não havia uma confirmação se o Daniel Alves teria ou não condições de ficar com a seleção. Mas não é uma competição muito curta. Então, pelo menos, por enquanto, a decisão é de que o Daniel Alves fica com a seleção e o Fagner fica com o Corinthians. Eu vou repetir, então, a escalação do Corinthians, a escalação titular que treinou hoje com o técnico Tite, numa formação diferente. O Tite vem utilizando há muito tempo aquele 4-1-4-1. Hoje ele treinou um 4-2-3-1. A zaga com o Walter no gol, o Fagner, como eu disse agora, confirmado na direita, Wilson Felipe e o Wendel na esquerda. E aí, dois volantes na frente da zaga, o Bruno Henrique e o Christian. Três jogadores mais de criação no meio de campo. Aliás, entre o Bruno Henrique e o Christian, o Bruno Henrique é quem tem mais liberdade, substituiria, de certa forma, a função do Elias de aparecer como elemento surpresa na área adversária. E aí, os três jogadores mais de criação, Marquinhos, Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto. E aí, no ataque, sai André e entra Luciano. Então, é esse o Corinthians, cheio de novidades para jogar às 11 horas da manhã de quinta-feira, feriado, na Arena Corinthians e Ponte Preta. 11 horas da manhã, Corinthians, cheio de novidade.